Não perca na TV Belas. Em direto para a TV Belas, em poucas palavras, o que foi este jogo na sua ótica? Boa noite, boa noite. Foi um ótimo jogo para as duas equipas. Sabemos que a equipa adversária marcou e ganhou nossos erros. É só trabalhar para não voltar a cometer os mesmos erros nos próximos jogos. Viva as emoções do futsal com a TV Belas. Numa organização da Associação Provincial de Futebol de Luanda.